É que hoje vai ter pertinho, até dentro do meu barrago Vou te arrastar pro bebo, vai ser sequência de barco Vai ser sequência de barco, vai ser sequência de barco Mas não se apega não, eu não quero compromisso Nós metemos a rola e tal, é sempre o tempo o bandido Mas não se apega não, eu não quero compromisso Nós metemos a rola e tal, é sempre o tempo o bandido Taca xeraca pra mim, taca xeraca pra mim Certa putria da boca e fala, tu tá gostosinho Taca xeraca pra mim, taca xeraca pra mim Certa putria da boca e fala, tu tá gostosinho Taca xeraca pra mim, taca xeraca pra mim Certa putria da boca e fala, tu tá gostosinho Taca xeraca pra mim, taca xeraca pra mim Você é rapos, tira da boca Que fala, ah gostosinho É que hoje vai ser pertinho Aqui dentro do meu barraco Vou te arrastar pro beijo Vai ser sequência de bago 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 E aí Mas não se apega não eu não quero compromisso Nós metemos a oldessa U, é 100% bandido Mas não se apega não, eu não quero compromisso Nós metemos a olda U, é 100% bandido Tá caizireca pra mim, pra caizireca pra mim Você tá produz criada boa que fala toda game Tá caizireca pra mim, tá caizireca pra mim Você tá produz criada boa que fala toda game É que hoje vai ser pertinho, aqui dentro do meu barraco Vou te arrastar pro bebo, vai ser sequência de barco Primeira Sangre É que hoje vai ser pertinho, aqui dentro do meu barraco Vou te arrastar pro bebo, vai ser sequência de barco Vai ser sequência de barco É que hoje vai ter pertinho, aqui dentro do meu barraco Vou te arrastar pro bebo, vai ser sequência de barco Vai ser sequência de barco Mas não se apega não, eu não quero compromisso Mas mim é que eu não estou